Eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte, que muitas das vezes, determinadas canções, determinados álbuns, ele tem muito a ver com o momento. Eu acho que o momento dessa fita, que foi um dos primeiros trabalhos espíritas, o registro dos espíritas, esse momento foi um momento muito interessante, ele teve uma importância muito grande, e eu acho que o jeito como a gente gravou, a Inocência, cara, esse é um dos discos mais cultuados de Grupa Quase, a gente já gravou outros com muito mais qualidade técnica, com muito mais requinte, não sei o quê. E não teve o mesmo alcance espiritual. É interessante. Como tem gente que me para hoje em dia e diz assim, cara, aquela música Laço de Família naquela fita. E na época, eu me lembro muito disso, que a gente recebeu muitos testemunhos de pessoas dizendo assim, cara, essa canção salvou a minha família, salvou a minha... A gente estava num período muito difícil lá em casa. fruto dos outros trabalhos também, mas desses, principalmente, as pessoas ainda hoje têm uma paixão muito grande por esse trabalho. E foi um trabalho, digamos assim, tecnicamente foi um trabalho ainda muito elementar. A gente estava indo no começo de tudo. Mas eu acho que é isso, a arte, as canções, a música, ela tem essa coisa. Às vezes você, como crítico, como músico, você às vezes não gosta muito, tem uma tendência a... Hum, eu prefiro essa daqui. Sim, sim. Quando ela chega no público, ela bate diferente, entendeu? Dependendo do momento, dependendo da letra, da canção, da melodia. E aí não é o que você quer ou o que você acha legal, é o que o... Sim. Né? Mas isso acontece direto, né? Porque a gente está preocupado muitas vezes, né, Ricardo? Muitas vezes a gente... E aí é natural para o ser humano, às vezes, ou com a nossa performance individual, né? Ou que aquela canção que a gente achou, poxa, ficou mais bonita, assim, de acordo com uma coisa de músico, né? Às vezes o músico tem isso, às vezes o músico quer tocar para o músico, né? Então, às vezes, a gente não se toca no que vai tocar as pessoas. Eu ia ter sujeito de uma coisa, Ricardo. Você lembra como canta ainda o Laço Família? Lembro. Claro, claro. Vamos usar essa, então? Vamos cantar essa música e trabalhar ela? Vamos, vamos. Essa música foi muito forte, assim, ainda hoje, sabe? Quando a gente toca por aí, ela tem uma mensagem muito forte. Estão tocando no início aqui, né? Isso. Quantas pessoas sofrem por não ter alguém do seu lado? Quantos casais perdem o vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos e sentem falta no amor? Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar, contente de um sorriso, fazer um abrigo. É hora de apertar os laços da família com amor, brigando todos felizes na mesma união. É hora de apertar os laços de um sorriso, é hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união. E eu imagino, porque quem não passa por problemas de família ou com o casal que não tem seus momentos de crise, é muito difícil. Verdade. Então, essa canção tem essa... foi mesmo no período como nós falamos aqui, aquele período da campanha da FEB, né? Aperto mais esse laço com a família, então a gente pegou o mote do tema da campanha e essa canção aí. Então, ela teve muito feedback de família, de pessoas que... Nossa, cara, essa canção salvou... salvou minha família, a gente estava num momento muito difícil e... É isso, né? É, olhando a letra aqui, realmente é... É quantas pessoas sofrem por não ter ninguém ao seu lado, né? Coloca uma situação assim, né? Da dor da solidão, né? Isso. Quem já teve a oportunidade da solidão é um negócio muito triste, né? Isso, isso. E quantos casais se perdem no vazio por estarem separados? Casais, às vezes, juntos, mas não juntos, né? Isso, nesse sentido. Inclusive, a primeira frase, né? Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém ao seu lado? A gente trabalha essa questão também. Não é que a solidão... Às vezes, você está só, mas você está bem, você está pleno, você não teve uma... É bom fazer essa ressalva. Você, de repente, nessa encarnação, você não veio com a... Essa pegada para o matrimônio, assim, para o... Isso não tem problema nenhum. E você pode estar só no meio de 500 pessoas, né? É, e você pode... Justamente. E você pode... Então, você pode... Tem pessoas que estão só, mas estão ótimos, estão bem e vivem a vida deles. Não é nesse sentido, né? A música, ela vai, obviamente, trabalhar em cima da família, pensando numa união de duas almas, né? Ali, encarnadas. Mas ela tem essa coisa também. Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém. Ninguém, no sentido, assim... Ninguém que te complemente, que te faça feliz, seja um amigo, seja um cão, seja um gato, seja um... Sabe? Tem pessoas que se encontram, né? E uma coisa é a solidão por opção, né? Isso. Outras vezes, você não tem mesmo, né? É, justamente. E sofre, né? Essas pessoas sofrem, né? É. A minha família é muito grande, né? Então, assim, a minha família é nuclear, eu tenho cinco filhos. Então, a minha casa sempre foi aquelas horas. E várias vezes eu via como chegavam amigos dos meus filhos lá em casa, né? E gostavam de estar lá, sabe? Às vezes eram filhos únicos, né? E que, nossa... Porque, por exemplo, o momento de refeição lá em casa era uma bagunça danada, era uma parra. Até hoje, a gente fica se lembrando de coisas que aconteciam, daquela zoação de um com o outro, não sei o que das situações. Então, volta e meia, a gente se lembra e ria dessa e tal. E, às vezes, a pessoa está numa família ali que, às vezes, as pessoas estão ali, mas estão distantes, né? E isso... É um silêncio, né? É um negócio... Então, às vezes, a pessoa não tem essa opção, né? E, às vezes, eu falo, por exemplo, a minha família, além da família nuclear, a família da minha mãe, por parte de mãe, era uma família maravilhosa. Nós somos 19 primos que se lidam como se fossem irmãos. Quando a gente era criança, todo mundo praticamente morava perto, a praia a pé. Então, às vezes, eu percebo alguns primos desses assim que não dão muito valor a isso, sabe? Não participam muito e tal, e outros não. E o privilégio que é isso... Às vezes, a gente está sempre comentando, eu, até a minha irmã mesmo, né? Que talvez esteja nos assistindo aí. Não dar valor a essa oportunidade de você ter uma família, né? Ter pessoas afins e aproveitar essa oportunidade. Mesmo com eventuais dificuldades que são parte do processo, né? Isso, isso, isso. É isso, né? Quando os casais se perdem no vazio por estarem separados. Às vezes, estão juntos ali na mesma casa, mas reina aquele silêncio, aquele vazio, né? Isso é horrível, né? Imagina você estar ali... Veja que delícia você contando a experiência, relatando a experiência particular aí, que é maravilhoso. Vocês já lembram isso? Lembra que vinha aqui e os filhos... É maravilhoso. Os filhos já grandes. Lembra de fulano e tal? Era muito engraçado. Mas, assim, às vezes você vê famílias grandes ou pequenas, que seja, mas aquele negócio, aquele silêncio sepulcral, aquela coisa parece um... E se matando, né? Se morrendo assim por dentro, porque não tem diálogo, porque não tem afeto, né? Não tem essa iniciativa de apertar esse laço, né? De dizer, ó... E transformar o momento em família e um momento legal, né? Isso. Dar risada, né? Exatamente. É importante. Porque as pessoas, às vezes, confundem... Quando você fala assim na família espiritualmente saudável, não é necessariamente que ela tem que ser uma família religiosa, espiritualmente saudável, quando você dá valor a essas relações, né? Isso, isso, isso. Então, há esses momentos, independente se você tem ou não tem uma religião, mas é nisso que você reforça esses laços. E muitas vezes você está interessado nas questões materiais, né? Isso. Agora, quando fala de casal, eu não sei se você conhece, Ricardo, um texto do Rubem Alves, quando ele faz uma comparação do tênis com o frescobol? Isso, sei. A diferença entre... Rubem Alves é fantástico. E ele é genial, né? Esse texto aí, cara, é lindo. É lindo. Uma vez eu fui convidado para falar no casamento de um casal lá do centro e tal. A pessoa fica até brincando. Falei, nossa, vai ser padre? Não, por favor. Falei, tá bom. Aí eu cheguei e dei um presente para eles, deu uma raquete frescobol. Os joguinhos ficaram olhando para mim com a cara meio... Ah, obrigado. Presente tosco de casamento, né? O cara dá uma... É. E imprimimos junto aqui esse texto, né? Para quem não sabe, a principal diferença do jogo de tênis para o frescobol, né? Que um bom jogador de tênis, ele tem que tornar a vida do outro lado lá difícil. Difícil. Jogar a bola cada vez mais difícil. Exatamente. Então, melhor quanto a bola que ele manda para lá é mais complicada do cara devolver. E um bom jogador de frescobol é o contrário. Você tem que jogar a bola para o cara do outro lado, boa para ele devolver. E ele compara isso com relacionamentos. Ele fala dos relacionamentos tênis e o relacionamento frescobol. Eu acho genial aquilo. É genial. Eu tenho uma palestra que eu faço também. Eu sempre cito isso, que o relacionamento tênis é aquele onde existe a competição. Quem manda mais, né? Isso. Quem torna a vida do outro mais difícil, sim. Disputa o amor dos filhos, né? Isso. Ou um zoa o outro pelo que o outro, né? Adora, por exemplo, normalmente é isso, né? Ah, uma mulher dirige mal e aí o cara adora falar para os amigos, na frente de todo mundo, né? Quando ela dirige mal. Ou um marido que não sabe cozinhar e aí fica aquela... Aqui em casa, por exemplo, eu não sei que a minha esposa diz melhor do que eu. Não tem problema nenhum com isso, né? Pelo contrário, cada vez que eu estou ficando mais velho, cada vez que eu paro o carro de reta, cada dia é mais torto. Aí eu fico zoando comigo mesmo. Quando eu paro reta, eu falo que foi sem querer. E é quando a gente descobre o quanto é melhor, né, não? Você quebrar essa rede de competição dentro de casa... Isso. Que é o relacionamento frescobol. Que é o relacionamento frescobol. Essa imagem do relacionamento frescobol é maravilhosa, né? Porque o frescobol, ele tem essa característica de jogar a bola, de equilibrar. Esse equilíbrio. Primeiro, essa sensação de equilíbrio. A bola não cair. Não vamos deixar a bola cair. E não deixar de jogar o jogo. Isso. Os dois... Quanto mais tempo o jogo for jogado, mais êxito os jogadores têm. Quanto mais você ficar equilibrando a bola. Então, é como se fosse a relação, esse cuidado de um passar para o outro, O outro passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. E nesse ciclo de amor, de união, de intenção, de divertimento. O frescobol, ele tem essa coisa no divertimento. Primeiro que não é competição. O frescobol não é uma competição. Exatamente. E tem essa característica de divertir. Você normalmente joga quando você está num dia de praia, relax. Com a pessoa que você gosta de jogar. Então, essa é a ideia. De equilíbrio. Vamos equilibrar a bola. É uma filosofia linda. É. E só há um tempo com o amadurecimento que a gente percebe isso. Respeitar o espaço do outro. Respeitar o outro como ele é. Até a coisa que se faz do casamento. As brincadeiras que se fazem. O casamento é um cara enforcado. Não se casou por 15. E fica aquela cultura como se o casamento fosse uma coisa ruim. É. E como também, o não casar também. Se você não casa por opção, também é tudo... Tranquilo. Tranquilo. Fala, fala, Ricardo. Não, isso aí. Deixe que você esteja feliz. Exatamente. Tem uma música dos Beatles. Reparei que eu gosto dos Beatles. Que é o... Você deve conhecer aquela We Can Work It Out. Que no refrão ele fala... Life is very short and there's no time for fussing and fighting my friends. Eu brinco de vir a ter um quadro na casa de cada pessoa lembrando isso. Que a vida é muito curta e a gente não tem tempo para briguinhas e futricas. Porque se você olhar, 90% das brigas em casa são pelos motivos mais idiotas e idípicos. Que começam numa bobagem e às vezes acabam na separação. Porque vai crescendo, né? Vai crescendo e as coisas vão sendo... Eu me lembro que de uma palestra de Raul Teixeira, que ele falava isso aí, né? Quando ele falou, fazendo uma palestra sobre família, sobre as relações, né? Ele disse que tinha uma pessoa no centro espírita lá na CEF. Foi na CEF ou foi... Não, acho que foi numa palestra que ele fez em algum lugar. A mulher depois veio falar com ele e dizer... Olha, eu não aguento mais e tal, eu vou conversar com ele. Eu estou falando muito sério com o meu marido e tal. Aí ele falou, mas o que está acontecendo? Aí ela disse assim, olha, eu não consigo aguentar o fato dele pegar a escova de dente, a pasta de dente, aliás, e espremer e deixar o tubo amassado no meio, assim. Por que é que não espreme começando do final? Olha, olha, olha a Neon. Por que é que não espreme começando do final, vai enrolando? Por que fica aquele negócio daquele... Todo torto, todo troncho. Eu toda vez vou e conserto, eu não aguento mais. Olha o... Olha a simplicidade do problema. Pois é. Mas para ela é um toque, né? É. E às vezes também, sabe, Ricardo? Porque ela expôs isso para uma outra pessoa, né? Mas às vezes, o que para um, para nós, às vezes, é um problema muito pequeno, para o outro, de repente, é um negócio que tem gatilhos relacionados ao passado, ao problema com a mãe, com o pai. Então, é assim, é uma arte, não é um negócio simples. A gente está falando aqui como se fosse superfácil essa questão das relações familiares. Isso. E a gente sabe que não são, né? É uma relação de casal, é um negócio complicado. Com certeza. Não é nada simples, mas que a gente precisa fazer um esforço pela nossa própria felicidade, né? Mesmo que seja de força egoísta. É. É apertar o laço, né? No sentido de... Exatamente. Tentar o máximo possível não deixar esses laços frouxos, porque a frouxidão do laço, com certeza, vai tornar a vida muito mais difícil e complicada, né? Não, não. E o único caminho para isso mesmo é o amor mesmo, né? É verdade. Se não tiver amor no meio disso tudo... E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Muitas vezes o pessoal pensa que amar é gostar muito. Mas não é, né? O gostar é uma coisa bem diferente. O gostar é irracional. Você pode amar uma pessoa sem gostar dela. Jesus talvez não gostasse de todo mundo. Gostar você concorda. Olha, eu gosto desse cara. Por quê? Poxa, os valores dele batem com o meu, né? O jeito dele me agrada. Mas você desejar o bem à pessoa... Então eu falo que o amar, na verdade, é o apesar desse. Você ama. Por quê? Eu lembro daquela música... Loving you is because you're beautiful... Te amar é fácil porque você é bonito. Nunca vi uma frase tão imbecil na minha vida. É muito simples. Se tem por quê, você não ama. Você gosta. Lógico que você tem que ter uma admiração pela pessoa também. É complicado ser amar a pessoa que você vê tudo de ruim nela, né? Pode amar no sentido de desejar bem, mas querer conviver com ela e viver para sempre, é lógico que tem que ter também uma afinidade. Mas esse é o amar é muito mais apesar dele do que o porquê, né? Sim, sim. Com certeza. E é um exercício também. É uma... E falando de família, né? A gente também lembra disso, né? Que as pessoas confundem o amor com... Ah, eu não vou falar nada. Deixa eu fazer. Deixa acontecer. Deixa o filho fazer o que quer. Deixa o cônjuge fazer o que quer. Eu não vou falar nada porque eu amo demais ele. Deixa ele... Não, o amor... As pessoas confundem o amor com permissividade. Sim, sim. Com passividade no sentido de não se impor... Não impor determinados... Não dá os limites, né? Isso. Então, há uma confusão muito grande. Eu amo demais. Deixa ele fazer o que ele quer. Deixa ela fazer o que ele quer. Deixa meu filho fazer o que quiser. Eu amo. Eu não quero... Não, o amor, ele é... É bem isso também. É quando você dá as diretrizes, ajuda na condução. Porque isso é muito pelo contrário. Às vezes pode ser uma falta de amor. Porque você está poupando, às vezes, a criança, o cônjuge, de vivenciar certas coisas que vão ser importantes para a maturidade. No caso, para a maturidade. É. Você deixar de exercer é uma coisa que é o seu dever, né? Verdade. Maravilha.